E aí galera, beleza? Bom galera, no vídeo de hoje tá, eu tava jogando no servidor OrigemZ, que é o servidor aí que o FA tá divulgando aí, servidorzão provavelmente que é dele, beleza? Queria mandar um salve especial também aí pro Piscão, que é o admin do servidor, fortaleceu muito a gente, não sou eu, mas toda a galera que joga comigo, um grande abraço pro Piscão. Galera, espero que vocês gostem do vídeo, não esquece de deixar o seu like, se você é novo aí, se inscreva no canal, vídeo todos os dias, 11 horas da manhã, e lembrando que eu faço live de segunda a sexta, beleza? Às 8 horas da noite, lá na Twitch. Um abraço, fica com o vídeo, e é nóis! Ah, qual é mano? Meu Deus! Cara, tá me dando tontura hoje o servidor, credo! Opa, opa! Um cara aqui embaixo. E aí, meu irmão, tranquilidade aí? Opa, salve! Salve, irmão! Tô de boa, mano! Tô só de boa sobrevivendo aí na Apocalipse Zumbi, véi! Como é que tá aí? É o Jebala! Caraca, fudeu! Jebala, não é, mano? Tá ouvindo aí, irmão? Alô, tá me ouvindo? Você não é o Jebala? Jebala? Não, mano! Meu nome é Pedro, porra! Jebala, eu assisto o Jebala também. É, assim... Os caras... É, o colégio, ô Jebala, você lembra do Biloco? Biloco, é isso? Você tá ligado? Que Bilau, mano! Tá maluco? Bilau? Tô fora? Biloco, Biloco! Biloco lá no seu Twitch, pô! Biloco, mano! E aí, como é que tá? Eu sou o seguidor do Jebala, ó! Se não é o Jebala, não importa! Eu só sei que eu sou o seguidor do Jebala e pronto, acabou! Caraca, aí é humilde demais, hein? Jesus Cristo te ama também, viu? Oi, irmão! Você tá ligado? Tamo junto, é um pelos outros! Ô, bora fechar o bonde aí, então, mano! Sobe aí, entra aí! Ah, demorou, demorou! Tô desarmado, tô... Não, tô de boa, acabei de spawnar aí, mano! Beleza, pô! Aí, só não... Ei, faz de favor! Só não fala o servidor, por enquanto, que eu tô em live aqui, senão o rapaziada vai dar aquele gosto de maroto, tá ligado? Ah, não, não, não! Não, não, não! Aí, acabei de morrer, mano! Acabei de morrer lá em Staroy, cara! Tava com uma spotter! Encontrei um maluquinho lá, mas só tinha spotter, velho! Dei uns tiros nele, mas não deu bom, não! Vocês vai pra onde? Tem uns caras lá em cima aqui! Tem uns caras lá em cima aqui que tinham me matado! Eu acho que eles estão com luz, que eles pegaram minha glock e meu rifle! Aí, vocês vai fazer... É, escolhe... Escolhe uma... Não, não, não! Não, 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 não! Na moral, na moral, na moral! Vamos fazer a play, então, que é colar no Discord, né? Faz a play lá, pô! Na moral, eu vou lutear aqui, vamos junto, pô! Demorou, pode ser! Sabe o Discord lá do canal, lá? O Discord do canal, eu acho que eu sei, mano! Deixa eu ver aqui! Se não souber, vai na... Faça ele de novo! Se não souber, vai na live lá! Dá uma exclamaçãozinha em Discord, que aparece lá! Eu já puxo vocês aqui! Debaixo, que tá fechado! Essa casa aqui, quer entrar? Ou, o fundo da belega tá aberto, né? Vamos ficar de olho, mané! Que os cara, eu já percebi que é servidor, os cara campera até... Demais, demais! Campera! O combi tá por aqui, ó! Deixa eu... Ó! Matei um cara aqui dentro! Matei um cara aqui dentro, já era! Acabei de falar, mano! Os cara campera ou o cara camperando aqui, na moral? Tá o quê? Tá em cima? Tá em cima, sim, ó! Em cima de tudo! Ó, tem munição pra becar aqui! Pode pegar aqui, mano! Aqui, ó! Só vem! Matamos um já! Só vem, galera! Aqui, ó! Aqui, ó! Nessa salinha aqui, ó! Tava bem aqui, ó! Camperando ali, o safado, ó! Caralho, esse moleque é bom! Só vem aqui, ó! Aqui tem jaqueta que a gente tá precisando! Ah lá, ó! Vê lá! Você tá de becar que você vai pegar a munição? Pega aí! Fica à vontade, mano! É nóis! Eu que tô entrando aqui! Eu tô aqui embaixo, viu! Pode... Bele, bele! Fazer... Caralho, velho! Mas acabou de falar! Falei que o cara campera demais nesse servidor! Olha o maluco! Quando tava durinho atrás da porta! Magabundo, safado! Bom, galera! Antes de continuar o vídeo, eu tô passando aqui pra avisar vocês que eu tô fazendo uma rifa! Quiser participar dessa rifa! O link tá aqui embaixo na descrição! Tá escrito PC Gamer! É só clicar lá! Ler certinho as regras, tá? Adquirir o seu número por apenas 10 reais! Você vai concorrer a um PC Gamer com 16GB de memória RAM SSD! Um PCzinho top da Galaxy! Beleza? Tamo junto! Continua com o vídeo! E lembrando que tá aqui embaixo escrito como PC Gamer! Clica lá! 10 reais! Adquira seu número! E participe dessa rifa! Um abraço! E fica com o vídeo! Isso! Pode ser mais... Eu tô aqui do lado de fora também! Um abraço pra cá! O cara tirou lá de dentro! Foi não? Foi! Foi! Eu tô lá de fora! Lá de dentro! Eu tô vendo vocês! Eu tô vendo vocês! Tá beleza! Eu tô chegando aqui na esquerda de vocês! Eu tô chegando aqui na esquerda! Aqui no tanto! Beleza! Onde esse cara tirou, mano? Quem tá de automática? Esse cara que tá de automática faz da frente, hein! E aí, ó! Ele tá lá no último, lá! Lá no Hélio! Quem tá de automática aí! É, vamos fazer a frente aí de automática! Parece que ele atirou vocês lá de onde, cara! Ele atirou aqui, mano! Vai pro último Hélio aqui? Aham! Pra mim, isso que tem mais na direita, traz aquele dormitório reto ali, não sei! Aham! Ó lá! Fechou a porta ali, ó! No último Hélio ali, ó! O dormitóriozinho aí? Aham! No outro, no outro! No segundo lá! No Hélio, não! Eu que tava aqui na direita, hein! Dá pra pescar ali na janela, hein! Ele fechou a porta! Então, vambora! Vamos cercar ele! Ô, mano! Você tem... Ô, mano! Tem no culete, gananada de fumaça! Taca lá dentro lá, que vai ficar doido! Cadê, cadê? Mas você viu o cara lá dentro mesmo, fechando? Ah, só um watch! Então, ele deve estar no primeiro dormitóriozinho ali, ó! Isso! Opa! Tô vendo o cara! Tá lá, tá lá, tá lá! Vai sair, vai sair! Vai sair, vai sair! Ele veio aqui, viu? Ele veio aqui, viu? Ele veio aqui, viu? Vamos cercar ele! O boneco tá querendo pegar a arma na mão, cara! Pega, moça! Aí, ó! Aí, ó! Aí, ó! Caralho! Dei a volta, veio de frente, porra! Calma lá! Focando os caras! Vamos aqui, ó! Eu acho que ele deu... Essa peca é de falso, essa peca é de falso! Boa! Pegou! Calma aí! Ele tá aí dentro, né? Matei! 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 Mais um! Mais um! Mais um! Tem outro! Sai aí dentro! Bora! Vamos abrir a porta! Calma aí! Calma! Calma! He já era! Que já era! Pera aí! Pera aí! Deixa eu entrar! Calma! 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 Chegou ele? Não! Ah! Não me perrou, porra! O cara tá com granada, tá com granada, tá com granada! Corre, corre, corre! Eu tacou, eu tacou, eu tacou. O cara tacou a granada, você daí? É aquele maluco lá atrás, lá agachado. Víker. É eu, é eu, é eu. Oh, alguém me bandagei aqui que eu tô... Morreu, morreu, acabou. Morreu, morreu, morreu. Boa. O maluco se explodiu, otário. Ele se explodiu, mano. Aham. Oh, 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 Vinicius, me bandagei aqui que eu tô... Rapaziada, fica safe aí, mano. Ixi, aqui já era. Enriquei. Ah, cai tudo. Eu tô... Eu não tô conseguindo fazer nada, viu? Acho que vai ter que me amarrar pra não poder... Rapaziada, fica safe, rapaziada. Fica safe aí que o maluco vai vir. Nossa, que aqui tá lotado de loot. Aqui acabou. Moleque, isso aqui tá com a maior quantidade de loot que eu tive. Não, esse aí que morreu é um amigo nosso, louco. Tá aí fora. Ah, é amigo nosso? É, porra. Não, não. É dois que tinha. Não, mas você tava de algo e não tava? Não, eu tô de pau, mano. Ah, então não, então é outro. O cara tá plantando. Cadê a... Mano, cadê a... Ah, peguei aqui. Nossa, então tá um belê. Então aqui já era. Tem mais um aqui dentro, morto. De AK. Nossa, já era. Só pegar o lobo. Galera, deu o God. Tamo junto ou não tamo, pô? Tamo junto, pô? Ah... Aqui é a tropa da Skulli Flecha. Tamo junto, pô. Não, o cara não tem corda. Não preciso que me amarra, velho, pra não poder desbugar. Vê se ele não tem fita aí. Ei, que que tá zoado? Entra aqui, entra aqui na Salinha. Vem cá, entra aqui. Tá zoado aí, cadê? Eu, 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 eu. Eu tenho um bagulho aqui. Calma aí, calma lá. Cadê? Ah, o Saline tá aí, né? O Saline tá aí. Você aplicou o Saline? Boa. Mano, ô velho, você tá ficando doido, cara. Tira esse capacete, velho. É, joga fora esse capacete aí, mano. Aí. Só. Agora já vai melhorar, ué. Pronto, acabou. Caramba, mano. Cheguei na bola certinha, mano, pra ajudar. Boa. Ele coisou. Coisou? Mano, você já é muito louco, velho. Coisou o quê? Ô, ô, ô. Cadê a arma? Cadê a arma? Cadê a comida? Comida, comida. Eu vou morrer de novo. Porra, aí é foda, cara. Como que? Como que? Calma, mano. Tô precisando que alguém passa fita em mim, velho. Tá, mas não tem fita, porra. Passar como? Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Passa aí, mano. Fecha a porta aí, que vai vir playerback esses tiros aí. Vai. Cadê? Quem que... Olha lá, olha lá, no corredor. Não é eu não, olha lá no corredor. Não é eu não, porra. Mano, que ele ia amarrar. Ô, maluco. Eu, eu, eu. Tio, eu, fi. Eu, eu, eu. Eu vou cagar ele e amarrar. É porque o meu boneco bugou, pô. Agora sim. Ih, olha isso. Eu preciso de comida, gente. Eu vou morrer. Tem comida no corpo do cara aí, vê aí, mano. Tem comida aí, mano. Aqui, ó. Tem bife, tem tudo. Faz o loot aí. Come aqui um bife aí, ó. Come um bife aí. Eu acho que é porque eu tô doente. Eu tô, eu tô com a vida, tipo, no coisa, tá ligado? É, esse coisa é perigoso, pô. Tem que colotear o mais rápido possível aí, cara. A vida no coisa. Claro. Esse coisa é barra. Esse coisa é foda, velho. É perigoso. Tem isso o quê? Tem isso o quê? Já... Tem um fogãozinho aqui, mano. Eu não vou precisar disso. Fogãozinho? É. Tem. Pode levar, pode levar. Eu, eu coloquei, comprei aí, agora... Ô... Ô Crow, a sua vida tá vermelha, tá... O sangue tá vermelho? Como é que tá? Não, o, o... Não é, não. A vida tá no... Tá sem, tá sem, tá ligado? Sem o quê? Tá piscando? Tá piscando. É, mano, tem que ter óculos. Você vai morrer, não tem o que fazer, mano. Infelizmente. Não, não, não vou, não, não vou, não. É, confia aqui, então tá bom. Iodo, iodo, iodo tem caixa e iodo. Alô, só passar iodo. Passa iodo nele, então. Passa em mim, passa em mim, passa em mim. Eu botei... Eu dei sorte, porque eu tava com... Porque eu levei o filme. Agora é essa de lá vira moda. Essa vira moda. Ô, pera aí, pera aí, pera aí. Escuta cá, rapidinho. Pegaram a larga do parceiro? O quê? Não, não, não peguei. Pega aí, seu inimigo. Passa uma mão aí, velho. Onde é que ele tá? Onde é que ele tá? Presta atenção, presta atenção. De falo, mano. Você não tava de falo? Eu não morri, não, cara. Ninguém morreu, pô. Ah, você tá aí? Ah, ninguém morreu? Ninguém morreu. Ah, ele tinha morrido, pô. Eu matei um, você matou o outro. Ah, então gode. Você tinha morrido. Não precisa de iodo, não, viu, Jebala. Ah, eu vim lá de tiso pra morrer aqui, velho. Caralho. Olha aí. Dá um mazal que eu tô precisando, olha. Ele não tá usando diodo, não. Não tá não? Não tá usando? Não, ele não tá precisando, não. Ele tá de boa. Eu tentei passar nele, mas não tá precisando. Manda ele cortar o pé com alguma coisa e passa daí que ele sangrando. Talvez melhore. Eu acho que ele tá de boa só. Ele não tá... Não, eu tô de boa. Eu tô de boa. Agora melhorou. Ah, então deixa. Morrer, morreu também. Pô, vocês tem bala de... Tem bala de 308, hein? Eu tenho, tenho aqui. Eu tenho, eu tenho. Me arruma aí pra me carregar. Esse maluco tá andando cagado na mangiola. Ô, mano, eu vou dar ele uma morfina aqui. Ó, vou dropar aí pra você, ó. Pegue aí, ó. Obrigado aí, coroa. Que isso, coroa? É foda, porra. Na próxima vez ele não te dou bala mais, não, viu? Ô, na moral, que... Na moral, todo mundo tá de automática? Porque eu tô com uma AK sobrando. Eu não, eu não. Se tiver munição aí de algo, eu agradeço, mano. Eu dropo AK aqui. Eu não posso nem ficar na automática. Ó, vou dropar AK aqui, ó. Dropei AK aqui no chão, ó. Se eu quiser pegar, tá aqui. Já ia cantar musiquinha pra ele. Na hora que eu ia passar, iodo nele. Passe, iodo. Cara, o que eu rushei no cara, a arma fez tech. Já voltei correndo. Arrumei ela, aí vazou o servidor. Os caras vazou, falei, tem que vazar, porque eu tinha que ver se a arma ia destravar, ué. Não tem o que fazer. Aí fodeu. Eu tava jogando assim a HUD, né? Aí fodeu. Tá God. Eu vou fazer o seguinte, mano. Vamos dividir um pouco. Eu vou entrar no dormitório em L ali na frente. Eu tô precisando, na moral, que eu tô precisando de ramo, velho. Mano, tem muita munição em casa. Tem muita comigo aqui. Não tem comida aqui, mano. Não tem comida aqui, mano. Tô no banheiro. Tô aqui no dormitório em L, viu, galera. Até vocês ajeitarem aí. Caraca, mano. O cara tá cheio de bala de trezentos e trezentos. Eu não tenho espaço pra... Ô, ele não tem munição 556, não? O cara caiu na porta aí? Tem, 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 tem. Muita, muita. Ô, Kro, eu joguei pra você a cara no banheirinho, tá? Você pegou lá? Beleza. Deixa eu pegar a munição aí, então. Como é que eu faço pra pegar a mochila? Não dá, mano. Deve tá arruinado, mano. Vixe, ela tá... Ô, mano, espiando a minha cara não, cara. Meu, o cara já veio logo espiando, velho. Vem cá, vem cá pro fundo aqui. Tem uma cara aqui no banheiro aqui, ó. Vem cá. Boa, peguei a munição aqui. Pode. Não, não deixa que eu dropa. Eu tô com muita munição aqui. Ele acertou a fall no cara aqui, velho. Deu bom, galera. O cara tava de fall, pô. Tava de fall também? O cara tava com pente de fall aqui, mano. É, eu vi também isso aí. Tem um pente carregado? Na hora que eu vi o carregador, por isso que eu achei que era você. Eu vi o carregador ali, eu achei que tinha uma fall ali, mano. Por isso que eu falei, achei que você tinha morrido, tá ligado? Ó o gás. Mais aqui. Corre, galera. Corre, 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 corre. Vai, vai, vai. Corre, corre, corre. Só vai, mano. Agora já era. Vambora. Não foi aqui não, pô. Foi sim, foi sim, foi sim. Foi aqui, foi aqui, foi aqui. Fudeu, 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 mano. Agora tem... Nossa, agora fudeu. E a minha boneca não tem estamina mais, caralho. Muita fumaça. Corre reto, corre reto aqui, ó. Reto, reto, reto. Isso, vai, vai. Vai reto, reto. Aqui sai. Ai, dois votos. Saiu, saiu ou não? Sai, sai. Dois votos. Sai também. Eu não, eu não. Já prepara o bagulho de reparar aí pra mim, namorado. Reparar o quê? Não, aí tá tudo ferrado. Vai ficar doente. Dois cortes. Dois cortes. Eu tô passando iodo, mano. Pera aí que eu tô com iodo. Deixa eu só passar a fantástica em banda G. Nossa, dois cortes ferrou, velho. Aí eu vou morrer. Não, não, não. Tô com iodo aqui. Tô com iodo. Vai dar pra salvar. Não, já me reparei. Já do corte. A gente tá tomando gás, não? Não, não. Caralho, a gente deu sorte de estar embaixo. Pera aí que eu vou passar iodo. Vou ver se vocês estão precisando de iodo. Mas eu acho que iodo não sai isso não, mano. Sara. Sara? Não, não, mas tá de boa. Tô de boa. Tô de boa. Deixa eu ver vocês. Não, tô de boa. Se aparecer pra passar, tá de boa. Fechou, vambora. Se aparecer pra passar, tem que passar iodo. Vamos meter o pé. Vambora, vambora. Meu Deus, vambora, velho. Vão vazar. Não, foi da hora o Crow falando. Me repara aí já. Me repara aí. Já foi foda, hein Crow. Eu tenho iodo aqui, eu tenho iodo. God, vambora. Calma aí, pessoal. Tô mancando, eu tô mancando. Não, tranquilo. Você vai pegar um cover aqui, ó. Vai junto, vambora. Não, eu não... Uma pergunta. Uma pergunta. Alguém tem munição de AK? Tenho, vem cá. Aqui. Cadê você, cadê você? Eu sou o que tá mancando atrás. Isso que é pior. Mano, eu tenho um Saline. Quer usar o Saline aqui, pô? Eu tenho. O kit inicial, hein? Não, não, mas não vai adiantar não. Porque como eu já tava com a metade do sangue, não vai dar certo. Se ele tivesse o sangue inteiro, tudo bem. Aí eu tentaria, mas... Mas o Saline é pra quê? O Saline é pra quê? É pra subir o sangue. Não, eu comecei a vomitar. Sangue? Já era, vai morrer. Você deve ter pegado... Nós tava com a imunidade. Não, ele pegou a infecção. Ele tava andando devagar. Deve ter pegado uns três cortes. Pegou não, ele? Ele ficou muito pra trás, né? É. Eu peguei dois cortes. Mas ficou muito tempo pra trás, mano. Eu apliquei o epinefrino e meti o pé, mano. Tomara que eu não fique doente. Não, não, não. Você não ficou, não. Se você tossir, isso já era. Se você não tossir, não vai ficar, não. A gente tá esquecendo o local lá pra trás. É, vamos esperar eles virem ver. Esconde debaixo da ponte lá o seu Billy. Aham. Se esconder lá. Billy não, o Bill, né? É, pode ser Billy também, tá bom. Billy, Bill. Cadê? Eu não tô vendo você. Pode vir, pode vir que a gente tá te vendo. Esse caminho mesmo, hein? Pode vir. Pode vir. Não tô vendo vocês, não. Vai lá. Vai ter que fazer o seguinte, mano. Você e o Bill vai ter que morrer, e aí você se encontrar e vim chum. Eu devia ter pegado aquela tenda que eu deixei lá e colocado ela aqui na ponte, ó. Mokai, é, então. Vocês tão me vendo? Tão aqui, na tua frente, mano. Ah, eu vou morrer aqui, né? Melhor, né? Calma lá, pô. Tu não morreu ainda não. Vambora. Bate o cano da cara na boca e... Como é que tá o seu sangue? Tá tudo vermelho? Tá piscando. Para aí, fica parado, mano. Eu vou te dar um pouco de vida, né? Fazer o quê? Vai. Fica parado. Vomita esse sangue não, meu filho. Vambora, vambora, vambora. Vambora. Isso, ué. Vou te dar mais uns passos pra frente. Vambora. Cara, mas a gente também tem um azar, né, velho? Acontece. Isso é Daisy, cara. Daisy não é só a player que é difícil matar, não. O negócio é sobrevivência hardcore. É. Bem-vindo ao Daisy, mano. Bem-vindo ao Daisy, mano. Bom, galera. O Bill e o Kroll acabou morrendo ali na região de Vibro, como vocês viram. Então eu e o outro parceiro resolvemos tentar descer pra encontrar eles e foi na cidade de Starisober que acabou rolando uma treta aí, beleza? Então só pra vocês entenderem aí a continuação do vídeo. E aí começou mesmo a fechar, ó. É logo na hora da preta. Isso é bom, mano. Nossa, não tá puxando a mira, velho. Será que... Você tá querendo... Não sei se trocar pra você minha arma, não teria uma porra. Não, acho que é a internet minha. Olha, eu tô aqui já, mano. Cadê vocês? Beleza, eu tô te vendo, ó. Vamos junto, vamos junto. Vamos junto que é dois. Beleza. Tô tentando, mas ainda tô pesado. Provavelmente eles vão dar a volta aqui por cima. Eu acho que eles vão voltar pra toda a cidade, será? Não, acho que eles vão dar a volta aqui por cima. Olha, vamos lá. Vamos lá. Ele é atentado alguma casa com a tempestade, né? Isso. É o que eu tô pensando. Você que tá aqui na minha frente, perto da sequinha, não é, na direita? Isso, isso, isso. É isso, isso. Eu sou eu que tô atrás. Corri. Esse tempestade mata, velho? Não, eu tomei um dano, mas não sei se ela tá dentro do outro. Os dois caras estavam de preto, velho Será que eles não estão dentro da clínica aí, ó? Pode ser, pode ser Eles podem ter vindo pra cá, né? Acho que eles não estão aqui não, porque o zumbi não agrou, mano Tem zumbi perando a janela lá, hein? Tá, beleza, eu estou aqui embaixo do morro Beleza aqui, vamos embora O lado do parquinho deve estar aqui, ou entra a clínica Pode ser, pode ser mesmo Hoje é bala lá no meio do março, né? É Aqui aí, ó É só Quer a badia clínica? Ah, não se pode tentar, ui Ah, eu acho que não tem Ó, tem um parquinho aqui, né? Opa, gosta Lá no parquinho, tá lá no parquinho Tá no parquinho, ó Tá, tá lá no parquinho, ó Aonde, mano? Não vejo Tô vendo, tá no parquinho, tá no parquinho Tá no parquinho, ó Tô vendo, tô vendo, tô vendo Atrás da garagem, ó A garagem amarela, passou lá Tá, tá e aí que eu vou colocar que atirou silenciado cara eu vou ter que revelar o que eu tô jogando galera foi mal que eu preciso regular o zero wing aí fudeu e eu não vi o cara tá não eu sei que tá passando revirei o servidor cuidado mano eu vi lá na garagem amarelinha cuidado E aí 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 a gente tá na esquerda tá na esquerda não tem visão mano a esquerda foi desmaiado eu tô aqui ó você tá beleza 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 e calma aí como é que de mim. Tá tentando acertar, mano. Mas não tenho visão dos caras, mano. De lado alto, de novo. Lá no alto. Lá no mais velho. Ei, caralho. Tô vendo lá. Cadê? Cadê? Mete a cara de novo. Tô lagado demais, velho. Ô, mas você tava correndo lá embaixo, mano? Você tava correndo lá embaixo? Não. Ele tava vindo às nossas costas. Não, pera aí. Algum de vocês tava correndo ali embaixo, no parquinho. Morri. Ah, mano. Não era você, cara. Não era você. Morri. Ah, mano.